Vamos lá! Oh! Ah, mas eu estou a suportar bem! Esta menina merece uma salva de paz! Ah, boa! Estou a chegar a mudar lá! Pois tivéssemos! Olha, olha! Yeeey! Pronto? A feira está sempre a dormir! Não! Mas tu vês que há muito tempo? Não! Estou a dormir! Está na hora da festa! Se fiz! Aliás, pode! A gente tem um louco, então! Ela vem e vai para aqui! Ale! Pessoal! Eu estava a desastroção, porquê? Assim quis que é maluco! Olha, eu achei-me esqueci, mas vamos te improvisar! Está bom! Não! Olha! Desculpa lá! Porquê que são estes ovos? É para comer! Ah, é? É! 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 Não! Não! Estou a deixar de ver que a pessoa se sente estreita! Estas com medo! Estou a estar com medo! Estou a estar com medo! Mas eu sei mesmo! É uma cena! Já sei-me! Está com medo! Melhor para a gente ter a graça! Não é! Não é o que estou a ouvir! Aqui! Ou sim! Aqui! Não é para isso! Não é para isso! Não é para isso! Não é para isso! O que é isso? É tão bom, fio, então vamos lá, estou aqui fazer experiência. Vamo lá, vamo lá, eu vou te ajudar. Já lá, fio. Olhos fazer a última experiência, é? Então vamos citar, de novo. Não, não. Isto vai bem mal. Ohhhh. Vai bem mal. Já me fui baixo. Isto é de mim e tu sabes. Exato. Ida faz, também não é bom de mim. Não é bom de mim. Porque o cérebro é de mim. Isto já não tem nada. Faz assim. Ele não entra por baixo. Não entra por baixo. Ali. Ali. Mas não sei o que sabemos, não é? É de cientista. É. É um louco. É um louco. É um louco. Chica, deixa-me cá tirar as louvias. Tá. Pega-me com as flores. Eita. Eita. O que não vais fazer? Presidente. Sábado. Ohhhh. Então agora, vamos por aqui um bocadinho. Ô cientista, tu vais deitar por isso tudo? É só um bocadinho. Há ainda? Calhaço. Vá lá. Não fiqueis farrusca. Ohhhh. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ohhhh. 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 O que é que vamos fazer com essa arma? Vamos levar o salão porque ao fim desta presta vamos todos estragar, estragar, estragar. O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? O que é que vamos fazer com essa arma? A lua doa... Minha lua do mundo... A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?